Sim, eu sou o Gaúcho, e tenho uma novidade pra trazer pra todos vocês, meus cupincha. A Rockstar mandou o GTA 6 pra eu fazer um teste. E em primeira mão, eu vou mostrar que ele se passa no Rio Grande do Sul. Vem comigo! E aí, meus cupincha, tranquilo? Sabe me dizer onde é que eu compro chimarrão que acabou minha erva? O Paulinho tá comendo a erva. Marbaridade! Pra quem curte uma profissão honesta, nesse jogo é possível ser taxista também. Só tem que tomar cuidado com a gangue dos Uber. Oi, dona Arlete, tudo bom? Ah, desculpa. Vou te levar rápido, meu. Vou te levar rápido, viu? Vocês ultimamente só tem pegado Uber, né? Por causa do preço. Mas eu vou te provar que é melhor ir de taxis. Opa, desculpa aí, moço. Esses aí são Uber, ó. Pera aí. Deu, agora não vão ser mais Uber, ó. Vou fazer um supino aqui, porque eu quero chegar cheipado nas praias de Cidreira, né? Bora! Hora do show! Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz! Tá saindo da jaula o monstro, pô! Rapaz! E aí, gurizada, tranquilo? Pô, que isso, meu? Que isso, meu? O que me chamou a atenção mesmo foi a agilidade desses bombeiros. Eu taquei fogo nesse carro aqui, ó. E olha só como eles chegaram rápido ali pra resolver o problema do incêndio. Bem louco! E aí, eu tô...